Eu não sou de um alívio criminário Eu nunca vi o alívio Eu não vi o alívio que tu sabe Eu disse em três Tá ligado, mano? Eu vou mandar pra tu Se liga aqui, tu vai dormir com o couro quente Ai, 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 ai Desista Tô ligado, mano Tu sabe que tu perdeu nessa história Por aqui tu sabe que ganhou a que foi eu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Desista, desista, lamenta, ali Alívio que não me manda pra ele Bilérbio sabe, vai Bilérbio Invertindo o meu barco, o meu barco é fio É agora pro set É agora pro set Tô ligado, mano Tudo isso que não me deu de nada Já perdeu o que eu vou fregar na tua cara Chega, 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 chega Vem Vem Bota o negra